Cê tá piscando tiozão, já sabe que tá gravando, hoje tá piscando Ó o sargento Alex aí, hoje tá piscando É nóis tiozão, bom trampo cê Tá piscando irmão, todo dia ele reclama, encontra comigo e fala Vai ver se hoje cê não tá gravando Ô tio, é nóis aqui, passando tiozão Tem que lembrar que Nas cidades temos carros, motos, caminhões, bicicletas, pedestres, né tiozão Tem só carro não, as motos passam entre os carros tiozão Tá ligado irmão Mas esse aí, o salve pro sargento Alex, tá aí trampando aí tiozão É nóis Ó o Mike É Mike Tá piscando tiozão Tô piscando e tá todo mundo dando tchau pra câmera, é nóis Vira, 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 vira tio, vai virar tio, vai Se ele não fosse virar, eu tava ferrado tiozão É o JC do grau ali Opa Amor, nós tá passando a milhão Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Tá, tio, então se tá piscando já sabe irmão Tá gravando Hoje nós vamos falar de pneu pessoal Né, eu tenho feito vários vídeos aí Sobre peças E eu troquei esse pneu aqui ó Pneu traseiro Com 60 mil Logo que eu peguei a moto Tá E a quilometragem atual é 72,242 É, mas ele já tá ruim Bem no meio aqui ó No centro Deixa eu chegar a moto um pouquinho mais pra trás aqui Só pra vocês verem Bem no centro aqui ó Tá muito ruim Sabe Já realmente já tá na hora de trocar Porém No limitador Né, tem um limitador aqui De borracha Vou mostrar aqui pra vocês ó O limitador ainda tá bom Por quê? Porque esse pneu Levorim Matrix Ele, 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 ele gasta muito no centro E nas laterais não Entendeu? Então ele ainda passa no teste Porém Eu sinto que A hora que eu tô Na, que eu vou frear na chuva Ela dá uma rabiada Já o pneu dianteiro Eu troquei com 61 mil quilômetros Né A gente tá aí com 72,242 Mas ele ainda está bom Então Só durou 11 mil Quilômetros Né Isso 61 com 72 Isso 11 mil quilômetros 242 Então Infelizmente Já tá na hora de trocar Né E a gente já tá negociando aí Pra fazer a substituição Beleza pessoal Então é só deixar registrado O Levorim Matrix Na Face 250 O traseiro Rodou apenas É 11 mil quilômetros 242 Vai rodar um pouquinho mais Bom dia pra você Mais um dia de Deus Às vezes eu falo né Boa noite Boa madrugada Boa tarde Sei lá O importante é a palavra Estar te alcançando É uma palavra muito bacana Esse Salmo aqui O 44 Fala que o salmista Estava ouvindo Das histórias Das vitórias De Deus Em favor do povo Dele Dos antepassados Dos antepassados Dele Sobre as batalhas Que eles enfrentaram E todas as vitórias Que eles tiveram E aqui no versículo 3 Diz que não foi por meio De espadas Ou da sua força Que herdaram a terra Então não foram as espadas Não foram eles Que lutaram Não foram A batalha que eles enfrentaram Que os Deu a condição De herdar a terra Mas foi somente Por intermédio Da destra de Deus Do braço de Deus E da luz Do semblante de Deus Com os quais Os agraciaste Então foi uma graça De Deus Foi um favor Que eles não mereciam A destra de Deus Quem que é a destra de Deus? Jesus Jesus depois de ter feito A expiação Pelos nossos pecados Hebreus 11, 3 Fala isso Depois de ter pago Todo o preço Pelos nossos pecados Ele subiu E assentou-se A destra de Deus Jesus é a destra do Pai Jesus é a mão direita De Deus Jesus é o braço de Deus Jesus é a luz Que ilumina a nossa vida Então não foi nada Não foi recompensa Não foi porque eles mereciam Não foi nada Não foi o braço deles Foi o Senhor Que agraciou-os Com a vida de Cristo Em favor da vida deles Que você seja agraciado Que você saia vitorioso Das suas batalhas Porque a graça do Senhor Está sobre a sua vida O braço do Senhor A luz do Senhor A destra de Deus O próprio Cristo Está com você Amém? O que você saia vitorioso 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 O que você saia vitorioso